O Shu está de volta em Beyblade Burst Quadstrike, senhoras e senhores, quem é vivo sempre aparece E olha só que nós temos hoje, nós temos o Bolt's Prizing do Shu Kurenai em Beyblade Burst Quadstrike Essa é a versão da Hasbro do Burst Spriggan e hoje é dia da gente conhecer todas as peças dele e analisar ele por inteiro Você já vai se inscrevendo aqui no canal, esse Bolt's Prizing, como vocês podem ver, ele é brasileiro, selo do Inmetro do Brasil, Ziu Ziu E seus atributos infelizmente estão tampados por esse adesivo, mas aqui a gente vê todos os seus modos Code, Code Plus, Apex, Apex Plus, com sua nova blindagem Thorn e a ponta interna Quadthro Esse é o nome da ponta interna que vem no Bolt's Prizing Sendo um bem do tipo Equilíbrio e girando pra esquerda, é hora de pegar aqui com a nossa tesoura e tirar ele dali de dentro Vamos aqui cortando aqui, atenção, vamos puxando aqui a gaveta galera, que aí vem ele, já tá saindo as peças aqui Vamos segurar com cuidado pra não escapar E atenção, olha que maravilha galera, aqui ó, da ponta interna Quadthro, blindagem é o Thorn O disco de Forja é o Zantos, não é o Spray de Dash, é o Zantos lá do Excalibur E finalmente, aqui de dentro do papel de seda, olha só que maravilha, Bolt's Prizing está aqui conosco Os atributos também estão aqui no manual galera, de acordo com a Hasbro, os atributos do Bolt's Prizing no seu modo mais padrão que o Code Plus É 13 de ataque, com 3 de eclosão, 3 de defesa, 5 de peso, 8 de agilidade e 5 de resistência E pra todos os seus outros modos, eles também estão aqui Normalmente quando a minha caixa vem com adesivo por cima, eu pego no site da Baydex, mas até agora o Bolt's Prizing não tá listado por lá Então que bom que a gente tem o manual Então vamos começar com a primeira peça de hoje galera, de um lado o Sprayzen da Hasbro e do outro lado o Sprayzen da Takaratomi Já nota-se aqui a grande diferença das cores, um é branco com vermelho, amarelo e azul E do outro lado ele é laranja com vermelho e roxo E aqui temos o peso de cada um A versão da Hasbro, quanto é que nós temos aqui Temos aqui ao todo 5.1 gramas Enquanto a versão da Takaratomi, nós temos aqui pesando 8.3 Como podemos notar aqui de cara, a diferença entre as cores é imensa e temos bem menos detalhes Um dos exemplos disso é o número 2 que a gente encontra aqui dentro do Spraygan 2 Que ao lado do chip do Valkyrie fazia o 2015, o ano que começaram as eclosões Mas no caso aqui da versão da Hasbro, o 2 tá até por aqui, mas ele infelizmente não foi pintado Ele é inteiro laranja com roxo aqui do lado e aqui também não temos o seu giro duplo Infelizmente este Sprayzen gira exclusivamente pra esquerda Não tem o seletor de modo que a gente encontra na versão japonesa Por isso, o nosso Sprayzen vai ficar exclusivamente pras bases de camadas de energia canhotas Mas sem QR Code pro seu app, que graças a Deus tá atualizado Você não vai ficar sem o Bolt Sprayzen no seu jogo Então pode mirar e pegar ele aqui pra vocês E agora nós vamos pras próximas peças, galera Na base de camadas de energia nós temos o Bolt e o Burst Aqui os dois giram pra esquerda e pra direita, só que de um jeito um pouco diferente Primeiramente, como é que é a versão da Takaratomi? Nós temos aqui ao todo 15.5 gramas Enquanto aqui a versão da Hasbro nós temos aqui ao todo 6.3 Pesando bem menos Normalmente já se lembra lá na versão da Takaratomi Um lado é o destro, girando pra direita, utilizando borrachas e tudo mais E do outro aqui, girando pra esquerda ao reverter Nós encontramos os metais, os principais pontos de contato No caso aqui da versão da Hasbro, a gente tem os giros pra esquerda e pra direita sim Só que ele não é revirando aqui pro lado No fim, o Bolt Sprayzen da Hasbro é exclusivamente baseado em só uma das metades do Bey E o resto aqui fica inteiramente oco E bem menos detalhes estão presentes Não tem a parte preta, por exemplo, que a gente comprava lá do Legend of Sprigge Ainda assim, a gente pelo menos pode colocar tudo quanto é tipo de chip Por mais que o nosso Bolt Sprayzen só gire pra esquerda Eu posso colocar aqui tanto o Balcache, que é canhoto Quanto o Nemesis, que é dessa Então pelo menos sem giro duplo a gente não fica com o Bolt Só não tá no chip Mas aqui você pode utilizar pro propósito que bem ele quiser E utilizando esses bons upper attacks desse giro ao contrário Sem ataque aqui você não vai ficar neste Bey do tipo equilíbrio do Shukurenai E agora galera, onde as diferenças começam a aparecer De um lado nós temos a Armor 8 na versão da Takaratomi E na da Hasbro nós temos o 1 O TEC pesa cada um Nós temos aqui 13 gramas Enquanto o 1 ele vem pesando 1.6 Mas já que a gente tá falando do 1 é melhor comparar com ele, né Ele pesa aqui ao todo 13.2 Muito mais do que esta versão de plástico Já que é do 1 que a gente tem que falar Já que esta é a peça que vem na versão da Hasbro Então esta aqui vamos comparar Este aqui não é o aro gravitacional que deveria ter vindo por aqui Seria muito bom mesmo se a gente tivesse aqui o 8 Mesmo que feito de plástico Porque aí assim ficava mais fiel a versão da Takaratomi Já que a gente não tá com todas as mecânicas por aqui Felizmente os modos altos e baixos a gente pode fazer aqui Com estes asos gravitacionais sem problemas Mas se lembrando que todas elas vão fazer a mesma coisa Seja o 1, seja o 0, seja o 6 Só vai servir pra mudar qual modo que você tá colocando no seu Bey E ao comparar o peso das camadas, aliás Quanto é que ficam elas em suas combinações padrão Nós temos aqui 36.7 Enquanto a versão da Hasbro Nós temos aqui ao todo pesando Temos aqui 13.1 E as diferenças não param por aí Porque agora olha só o disco de Forge que temos presentes nesses Bays De um lado o Spreaddash na Takaratomi Do outro lado os Anthos na Hasbro Um disco completamente diferente Então a gente tem que pegar outro disco aqui pra comparar Nominalmente, quanto que nós temos aqui? Temos 33 gramas aqui no nosso Spreaddash Aqui com o nosso Anthos que vem com o nosso Bey Nós temos aqui 23.7 Mas se fosse os Anthos, o Anthos mesmo Quanto é que ele ia pesar? Temos aqui ao todo 32.4 Pra você que não se lembra do disco de Forge Spreaddash Esse aqui era um disco de Forge que falava um pouco da jornada do Sprigga Em cada um dos seus Bays Temos textura do Knuckle, do Spreaddash De diversos discos que ele teve Bolinhas do zero Mas aí depois a gente chega por aqui E a gente encontra os Anthos, galera Já que o nosso disco aqui é tão diferente Então vamos comparar ele com os Anthos de verdade Vemos que o disco de Forge aqui é bem menor Temos aqui pelo menos a ponta da distribuição de peso aqui Pra vir pro seu ataque Mas a estrutura aqui todinha ao redor Tá extremamente reduzida E ainda por cima O XN do nome dos Anthos Não tá aqui na pastilha lateral Mas sim aqui em cima Uma coisa que gostaria pelo menos Que a Hasbro tivesse mantido por aqui São a parte desse Y aqui das Beilocks Já que essa redução de vibração do Bey Ajuda muito na performance Dava fácil pra colocar o XN por aqui O Yzinho aqui em cima Se pode até dar uma reforçada no chip Porque aqui não é nenhuma peça móvel O Yzinho aqui em cima Um pouco aqui no chip Já dava aquela diferença Mas infelizmente a gente não tem isso Portanto, essa sinergia Que a gente encontra aqui Com esse disco de Forge É que vai acabar se complementando aqui Com o Armor 1 Reforçando o ataque do Spryzen Mas olha que eu preferia mesmo Ainda que tivesse um pouco mais slim O Spreaddash por aqui Porque aqui a gente celebrava Por completa a jornada do Shu E olha que o encaixe já tá presente Eu gostaria muito de ter um Spreaddash Da Hasbro Ao invés desses Anthos Que é de outro Blader As diferenças também aparecem Nas pontas galera Porque de um lado Nós temos o Fusion Dash No Burst Spray Eu utilizo o 4 Dash Mas é o Fusion que vem com ele E do outro lado Nós temos o Quaditro com o Thorn Quanto é que pesa cada um Nós temos aqui ao todo no Fusion Temos aqui 5.8 gramas Aqui a blindagem do Thorn Quanto é que ela pesa Temos aqui 3.7 O Quaditro ele pesa aqui 5.5 E aí quando a gente junta duas peças Nós temos aqui ao todo 9.3 Mas porque né São duas peças de uma só vez O Burst Spray Ele vinha com o Fusion Dash Uma ponta muito, muito básica Mas era lá pra representar Todo o legado do Spray Até ali Lá do primeiro single layer Estando de volta em sua última forma Mas no caso Aqui da Hasbro galera A gente tem outros 3, 4 Nós temos aqui O Quaditro amarelo Que é o mesmo que já vinha Lá no Astral's Prising Aí depois Tem a blindagem de Strike E a de Drive Que vem lá no Achilles Haja 4 Mas nenhum deles muda de modo Pelo menos o Bolts Spray Nos traz uma peça nova Que é a blindagem Thorn Ela aqui lembra bastante O Merge Que nos traz mais uma maneira De colocar o Bey do Chu Pra trabalhar Possui um lado de razoável E uma boa performance E como todo tipo equilíbrio Aqui embaixo A gente tem uma superfície Um pouco mais plana Pro nosso Bey correr mais Um formato levemente mais cônico Aqui na ponta Pra quando o Bey se inclinar Conseguir acelerar e bater mais E aí então montando o nosso Bey galera Nós temos aqui ó Camada de energia Disco de forja E ponta de desempenho A pressão aqui Do nosso Spray É muito semelhante A do Astral É a mesma força E aí o peso de todo mundo A versão da Hasbro Nós temos aqui 46 gramas Enquanto a versão da Takara Tome com o seu Fusion Nós temos aqui 75.4 Galera É uma pena Que o Bey da Hasbro Está com tantos modos faltando O Spray Que foi tão conhecido Por ter tantos e tantos modos Não está com ele presente aqui Mesmo em Blade Burst Ele tinha seus dois modos Lá em Blade Burst Rise Também girava pros dois Mas aqui ele está só canhoto Faltando muitas das coisas Que a gente encontrava Na versão da Takara Tome Vamos então agora Levar ele pro combate E ver do que ele é capaz 3x1 Light Rip Lá vai ela ó Blindagem e Torn Esse é o comportamento Do Bolt Spray Quando não tem ninguém no campo O básico De um tipo equilíbrio Com ataque puxado pelos antos 3x1 Light Rip Vamos então Primeiros adversários Galera Primeiramente A gente veio fazer Pra cada um dos 4 modos Esse veio 4 adversários E já teve uma eclosão Aqui pelo Príncipe Sombrio 3x1 Light Rip Vem agora O Lui E agora lá vem o Xiu Galera Atenção Batendo forte Perseguiu Aqui E enfrentando o adversário E também Eclodindo ele O Lui não consegue passar 3x1 Light Rip Agora um dos mais apelões De Quadstrike Lightning em Pandora Gente Bem redonda A blindagem do Xiu Altíssima postura Vão ver o que eles fazem Atenção Empurrando por trás Eita que jogou o Twist Olha aí o que ele vai fazendo O Xiu vai perseguindo Vai dominando a arena Vai utilizando as Quadzones Vai gastando sua energia Será que o Lightning em Pandora Aguenta Nós temos a Floria Elemental aqui Fogo Enfrentando o Globão O Xiu Bem no final Agora eu quero ver Em relação ao Ragnar Lá vamos nós Ali está ele Com a blindagem do X-Tend Plus Uma das melhores Em minha opinião Perseguiu por trás Esmagando Eita que foi ali Um pouco descontrolado Voltou O que é que ele vai fazer Gente Agora Acuado pelo Glory Ragnar Será que ele ainda vai conseguir Sobreviver Vou chegando ali Na parte de baixo Da arena Olha só O que ele faz Um anjo esquiva E leva a vitória Vamos agora mudar de modo Vamos agora sem a blindagem galera 3, 2, 1 Let it rip Lá vai o Quad True Lá vem Olha aí Hyperion O fogo vai acelerar Dessa vez Hyperion Sem sua blindagem Dentro dele Está o Guard Vamos ver como é que ele faz Como é que ele bloqueia Os ataques do Xiu Desce o Canhoto E empurrando Mergulhando pra baixo Tirou muita energia Vai chegando no fim do giro E empurrando esse Diagron Puxão também Olha a chance da vitória Aqui do Spryzen Pera, pera aí Não Foi vitória do Hyperion 3, 2, 1 Let it rip Vamos agora De Royal Knight Olha aí o Kit Lopes Colisões Subiu e bateu Contornou Vindo por trás Esse Royal Por mais que a versão da Hasbro Não tenha as mecânicas É bem apelão É como se ele fosse um Garuda Só que mais grosso O que é que ele vai fazendo ali Persegue também Jaggy enfrentando a parte do Quadro Que é relacionada ao modo de ataque Da ponta original Da Takara Tome Chega no fim Começam a cair E o Xiu consegue prevalecer no final 3, 2, 1 Let it rip Vamos agora colocar dois Xus Pra lutar o primeiro E o segundo Vamos lá Astral e Bolt Os dois da Hasbro Os dois canhotos Tem de eclosão E peça voando pra tudo Que é lado Gente, ó Soltou até o aro gravitacional 3, 2, 1 Let it rip Mais um Antes da gente mudar os modos Eita Ixi Maria Foi porque o Bey caiu por cima E já eclodiu tudo também Eclosão sempre é divertida Vamos pro próximo adversário Elevado E com blindagem, galera 3, 2, 1 Let it rip E quem é o primeiro adversário dele, ó Lá vem ele Ih, rapaz Aconteceu do Bey cair por cima de novo Mas isso não assusta o Xiu Lá vem o Magma e Frit Tá aí um Bey Que infelizmente aí o Epritor Os japoneses não conseguiam comprar ele Tinha que importar a versão da Hasbro Aliás, quase strike inteiro Que eles não tiveram desenho por lá Conseguiu ganhar fácil do Wave E 3, 2, 1 Let it rip Olha aqui agora a batalha deles Lá vem, ó Bolt, Spryzen, Ultimate, Valtriek, gente Versões da Hasbro Eu só não tenho ver o Aita ainda Que vem com a blindagem Rampage Vai batendo por trás Todo mundo aí veio com o cu errado Inclusive, né Aqui não veio Legacy Não veio Varable Aqui não veio Spraid 3, 2, 1 Let it rip Atenção que agora lá vem o Fafnir Entrou o Spryzen Como é que fica aqui contra o Fri de la Roya? Desemborrachado E sem a pulada que a gente encontrava na ponta Parece que aqui o Shu vai ganhar sem muitos problemas Atenção Pegando no vão da camada Ele leva de novo Desemborrachado Mais outro que tem com o canhoto Foi o Iger E aqui nós temos, ó O Ziaunidhog, galera O Aquiles também foi outro Que também era do giro duplo Que ficou só canhoto O combo dele também tava um pouco esquisito E vai chegando no final, ó De novo o Shu Elevado e sem blindagem Componente final dos nossos testes Atenção Que entre o primeiro B e o segundo Nós temos o Twister Pandora O último Pandora que me falta, inclusive É o da água Igual o pack com o Comet de Hillius Eu tô de olho no Senhor Atenção Vem empurrando ali Ele está com o Edge Conseguindo sobreviver bem Uma ponta magríssima E sem lade Mas com uma quantidade razoável de resistência Cuidado aqui Pra ver quem é que vai encostar no chão Primeiro, ó Vitória aqui no Shu E 3, 2, 1, let it rip Vem agora a batalha Dos que ficaram sem nada, né? Olha aí, ó Nós temos o Aquiles O disco dele também veio errado O coitado ficou com o Giga Também estava sem sua grande mudança de modos Dos seus 48 Ele ficou com bem menos 3, 2, 1, let it rip Vem agora a Berserk e o Lean Worm E como é que ele vai fazer? Contra o Shu Atenção Dois ataques bem fortes aqui Como é que eles vão fazer? Atenção Contornou Empurrando por trás novamente E novamente O Lean Worm foi empurrado Será que ele vai conseguir tirar o Shu da sua posição? Vai empurrando Indo pro chão Utilizando as Quadzones Cuidado ali O Quad O ataque dele prevalece E 3, 2, 1, let it rip E pra finalizar Um clássico contra outro clássico Valt e Shu Sem mecânicas por aqui Esse aí tinha o Como um pouco mais correto Aqui a gente tem aqui O Salva de Valtriek Correu empurrado contra a parede Ele não tem a mola Seu shot não salta Que é que leva a melhor por aqui E empurrando o Disco Squadron Pro chão É vitória do Shu E por último Aquela luta que não pode faltar, né galera? Versão da Decaratone primeiro Rápido depois Pra partida ficar um pouco mais justa Olha só a diferença, gente Atenção Bolt's Prize em Burst's Prigant Fusion contra Thorne Quem é que leva essa, gente? A gente vê aí que o Bolt já perdeu muita energia Includido Será que ele vai ser? Não foi Mas a vitória é da Takara Tomy, gente Gostaria de lembrar vocês também Das nossas camisas Na loja.com.br Uma maneira opcional De você auxiliar aqui no canal Ainda por se você ficar mais estiloso Pras batalhas Com os nossos designs Meu Deus Bolt's Prize É uma pena que lhe faltam tantos modos Tantos recursos E tanto das suas cores Ainda bem que o Beyblade X Global A gente sabe que a história vai ser um pouco diferente E aí o produto do japonês E o ocidental vai ser praticamente o mesmo E pra você que chegou aqui no final do vídeo E você tá de parabéns Quando eu te mostrar o nosso próximo unboxing Por que eu falei que só me falta Utilizar o Pandora? Porque o Flame já está aqui conosco Fique de olho, galera Que o nosso próximo unboxing de Quad Strike Vai ser do Beyblade Fogo da Quadra Então ele já tá por aqui Não deixe de conferir também Nossos outros unboxings de Beyblade Burst Quad Strike E até a próxima E até a próxima